E o José de Abreu não está nem um pouco satisfeita com a Taba Tamaral. E a Taba Tamaral não está satisfeita com ele, os dois estão brigando na internet. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque podemos ver aqui, segundo o reportagem do jornal Estado de Minas, que diz o seguinte. Zé de Abreu compartilha ameaça contra a Taba Tamaral e ironiza cancelamento. Também diz mais, fala que ator crítico da direita brasileira retuitou um tweet com a frase Se eu o encontro na rua, soco até ser preso. O que é isso? Mas o que é isso? Aí tem aqui a foto da Taba Tamaral, né? E temos aqui também toda a reportagem disponível. E não está disponível só aqui, está disponível em vários outros locais, como aqui no IG, que diz o seguinte. Tabata sobre Zé de Abreu, abre aspas, ameaças acontecem, mas nunca rechaçaram tanto. Deputada criticou a postura do ator, disse que tomará medidas judiciais cabíveis e agradeceu pelo apoio recebido. Aí também está aqui a reportagem, a Tabata Tamaral está totalmente revoltada. E até disse o seguinte em uma de suas redes sociais. Um cidadão fez uma ameaça de violência física contra mim. E como se isso já não fosse grave por si só, outro cidadão com meio milhão de seguidores retuitou o post. Essa não é a primeira vez que recebo ameaças. Mas é raro pessoas rechaçarem elas em massa e de forma contundente como agora. Aí, né, está também falando aqui no jornal O Dia, que José de Abreu é acusado de incentivar a violência contra a mulher por post polêmico. Está disponível também a mesma reportagem no jornal Metrópolis. E claro, isso aí virou assunto nas redes sociais. Está todo mundo criticando o José de Abreu. Isso, 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 isso. Por exemplo, o Ricardo comentou. É realmente uma vergonha o silêncio dos influenciadores da esquerda diante de mais uma bizarrice do Zé de Abreu. Se nós somos melhores que o outro lado, devemos agir como tal. E o Danilo Gentili comentou. Cadê o Sleeping Giants cancelando o Zé de Abreu? Cadê? E depois ele disse ali em cima. Cadê a manchete da Folha e do Wall cancelando o ator? Cadê o Sleeping Giants falindo o ator? Mas se ele fosse um comediante fora da panelinha contando uma piadinha, aí ele já era. O Danilo Gentili nem sempre acerta, mas dessa vez ele falou correto. Realmente, pé de pano. Desta vez o Danilo Gentili acertou. Mas é você que assiste esse vídeo. O que você acha disso tudo que aconteceu com o José de Abreu e a Tabata Amaral? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça o pé de pano, disse. Muito obrigado. Acabou.